Fala oi, Sofia! Aê! Hoje o dia tá meio nublado Nós estamos aqui Passando um tempinho antes da Sofia dormir E ela ama essa vareira aqui Vou acender pra você, Sofia? Vamos acender? Yeeey! Boa noite, papai Fala, nanai, papai Boa noite, Sofia Te amo Te amo Fala, nanai, papai Fala, nanai, papai Nanai Tchau, tchau Te amo Te? 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 Tá bom E agora nós vamos Arrumar uma alcozinha Pra poder ir passear, né amor? Tá decidindo Olha isso Oi, manda um beijo Isso aqui é muito legal Olha isso Vou mostrar pra vocês A porta não abre, ó A porta não abre Aí você coloca aqui Assim Aí faz um barulhinho e abre Aí aqui dentro é assim, ó Ai, cadê? Assim, ó Você cola esse negócio Se você quiser Pode deixar assim Ou pode deixar assim Se você deixar assim Aí a porta abre Tá vendo? Se você deixar Assim Aí a porta Não abre Pra abrir você tem que usar isso aqui Você coloca aqui Aí a hora que encontra o ímã Ele puxa Ó Você vê? Quando coloca o ímã assim Ele é baixo, ó Muito legal Muito legal E a Sofia não abre Uma dica Uma dica pra vocês Oi, Sofia Oi, Sofia Oi, vamos passear? Vamos passear Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Só que Eu acho que vai chover O Jota falando Que na previsão do tempo Vai chover só de noite Mas eu tô achando que vai chover Vamos passear? Olha pessoal, o pessoal casa e daí vem tirar foto nesse parque porque ele é muito lindo, tá vendo ali que legal? Esse parque é lindo, e daí o povo vem aqui, pausa para o descanso, pausa para o descanso É uma delícia Acabou o passeio, né amor? Passamos ali no supermercado para poder pegar um filminho e nós vamos assistir hoje à noite Chama, como que chama esse filme? Deixa eu ver, tá bem A Royal Night Out, muito legal Espero que vocês tenham gostado do nosso dia, um beijo Tchau E aí E aí Água Água